Fala galera, beleza? Agora é oficial. Denis Abraão e Wagner Mancini ficam no Grêmio para a temporada 2022. Tem lateral direito sendo vendido e tem ídolo se oferecendo para jogar a Série B pelo Grêmio. Vamos falar sobre isso. Eu sou Léo Nascimento. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aperta o sininho. Aqui está vermelhinho. Inscreva-se. Clica ali em inscrever-se e aperta o sininho. Dá essa moral para nós que a gente vai continuar crescendo e eu vou trazer aqui notícias e informações do Grêmio porque esse mês de dezembro e janeiro tem muita coisa acontecendo e a gente vai trazer em primeira mão para vocês tudo o que está relacionado ao Grêmio. E para quem não usa o site de aposta, então vai lá na One XBet, o maior site bakemoker do mundo. O link vai estar no primeiro comentário aqui desse vídeo. Se clique no link, se inscreva, se registre, faça o seu primeiro depósito e vá curtir as apostas na One XBet, o maior site bakemoker do mundo. Sim galera, agora é oficial. O Grêmio divulgou no seu site hoje à tarde que Denis Abraão e Weiner Mancini trabalharão no Grêmio na temporada 2022. O vice-presidente e o treinador ficarão para a montagem do grupo, do trabalho sendo feito que daria continuidade no que acabou 2021 para 2022. Então a partir já desta segunda-feira eles já começam a fazer seus trabalhos em busca de reformulação do elenco. Isso a gente precisa debater num outro vídeo e falar a respeito porque tem muito torcedor que não quer. Eu quero que vocês comentem aqui quem aceita e quem não aceita. Comentem aqui para a gente trocar umas informações e eu vou fazer um outro vídeo de opinião a respeito. Sobre o lateral direito, o Wanderson está sendo vendido. Essa sua venda está sendo confirmada. Falta apenas alguns detalhes por parte do Wanderson. O clube é o Brandford Football Club da Inglaterra, lá em Londres. O anúncio oficial deverá ser feito a qualquer momento. O Grêmio chegou a um acordo com o clube e está vendendo o Wanderson por 11 milhões de euros. Mais 3 milhões por metas atingidas do jogador. O Grêmio vai ficar com 70% desse valor. Cerca de 7.700.000 euros. Porque o Grêmio detém 70% desse valor. E a diferença desses 11 milhões ficará para as partes envolvidas no negócio. Sobre os outros 3 milhões de euros, o restante serão feitas pagamentos parciais por metas atingidas pelo jogador jogando pela equipe do Brandford. E esse valor vai ficar inteiramente para os cofres do Grêmio. Ou seja, um valor bem considerado já para a remontagem do grupo, do elenco para a temporada 2022. Já que o Grêmio terá também alguns desfalques financeiros, né? Por conta de receitas de televisão que vai cair fortemente. Detalhe. Ídolo. É, ídolo. Exatamente. Em entrevista ao programa Cadeira Cativa do jornalista Luiz Carlos Recchi, o lateral direito em atividade que joga no Havaí. Ele contrata até 31 de dezembro de 2022, de 21, desculpa. Edilson, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2016, Libertadores em 2017. Foi perguntado sobre o Grêmio. E aí ele demonstrou interesse sobre a situação do Grêmio. E ele fala, sem sombra de dúvidas, todos sabem o carinho que eu tenho pelo clube e da história que eu tenho aí. Eu voltaria sim para jogar pela Série B pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Graçado, né? Enquanto alguns jogadores formados no clube ficam aí dando letrinha, fazendo post, postagens em Twitter, mandando a torcida longe. Outros dando tchauzinho, outros falando sobre discussões, sobre brigas e falando que a torcida é isso ou aquilo. O jogador que nem é formado, mas é vitorioso, tem o carinho da torcida, está pedindo aí, solicitando que se caso tiver uma oportunidade, ele voltaria sim para jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uma diferença tremenda, né? Dos jogadores profissionais que venceram pelo clube, que tem o carinho, que foram aceitos pelo Grêmio por tudo que ele representa. E os jogadores que são prata da casa, que deveriam ser muito mais valorizados, até por parte deles, e dizer que são formados no Grêmio, que são formados em Eldorado, como todo mundo fala, cria de Eldorado. Os jogadores ficam aí tendo as suas oportunidades e queimando a própria torcida por alguns fatos ocorrendo dentro do clube. Isso é difícil de aceitar, mas a gente está aí, beleza? Mais informações eu trago para vocês em primeira mão aqui, tudo que for relacionado ao Grêmio. Então dá o like, se inscreve e ative as notificações para continuar vendo vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí